Fidelix Nubia Serás minha musa A mãe dos meus filhos Tu serás, tu serás Vou te amar chaneiro, chaneiro Vou te cuidar quando quiser Me fala só Se eu irá, se eu irá Me fala só Se eu te me aguardo Hoje eu sei Quem comanda na minha vida És tu mulher Deixa eu te provar Que eu sou teu Hoje eu sei Quem comanda na minha vida És tu mulher Deixa eu te provar Que eu sou teu Eu vou fazer você levidade Amor e paixão O teu mundo e meu mundo Cruzados numa só emoção Amor, eu prometo Cariño e muito amor Em paga o cuelha Viva quimera E cuelha caio Tenequina o cuelha Me fala só Se eu irá, se eu irá Me fala só Só te me aguardo Hoje eu sei Quem comanda na minha vida És tu mulher Deixa eu te provar Que eu sou teu Hoje eu sei Quem comanda na minha vida És tu mulher Deixa eu te provar Que eu sou teu És tu que me constrói És tu que me constrói Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Hoje eu sei Quem comanda na minha vida És tu mulher És tu mulher Deixa eu te provar Que eu sou teu Hoje eu sei Quem comanda na minha vida És tu mulher És tu mulher Deixa eu te provar Que eu sou teu Quem comanda na minha vida És tu mulher Deixa eu te provar Que eu sou teu Hoje eu sei És tu mulher